Satanás, pessoa ou estado? Localização, Brasil. Como que Deus, inteiramente bom e que nada de ruim poderia criar, criou um ser tão desprezível como Satanás? Ele existe como pessoa ou é um estado? Prezado Senhor X, salve Maria! A Sagrada Escritura e a Igreja nos ensinam que Deus criou todas as coisas e que, sendo Ele sumamente bom, só podia criar coisas boas. No Gênesis, se lê que, ao criar cada coisa, Deus dizia que a coisa feita por Ele era boa. Deus nada pode fazer mal. Tudo o que existe, por existir, é bom. Santo Agostinho explicou bem isso em seu livro Contra os Maniqueus. Esses hereges gnósticos afirmavam que havia seres maus por natureza que teriam sido criados por um Deus mau, oposto ao Deus do bem. Eles eram, então, dualistas. A esses hereges, respondia Santo Agostinho dizendo, existir é melhor do que não existir. Se existisse um Deus absolutamente mau, ele teria o bem da existência. Logo, ele não seria absolutamente mau. Um Deus mau não pode existir. Ademais, mau é o que vai contra a natureza. Logo, o mau não pode ter natureza. Todo ser é bom. Tudo o que existe é bom. O mau, então, é uma falta de um bem que devia existir. Por exemplo, a falta de um olho é um mau, porque ter os dois olhos é bom. Desse modo, então, Deus fez tudo o que existe e tudo o que ele fez como ser é bom. E Satanás? Me pergunta o Senhor. Deus criou os anjos como puros espíritos, dotados de inteligência e vontade, portanto, a sua imagem e semelhança. Deus deu-lhes também livre arbítrio, a fim de poder premiá-los. Só pode ser digno de prêmio ou castigo aquele que tem liberdade de ação, que tem responsabilidade, podendo adquirir mérito ou culpa. Alguns anjos, livremente, se rebelaram contra Deus e se tornaram demônios. Satanás é o chefe desses anjos maus. A natureza dos demônios foi criada por Deus e é boa. Suas ações são más. Tome como comparação o caso de um cangaceiro. Por exemplo, Lampião. Ele era um homem criado por Deus e, portanto, sua natureza era boa. Isto é, ele tinha um corpo saudável, uma inteligência viva, era dotado de grande força de vontade, só que usava essas coisas boas para fazer crimes. Ele se tornou moralmente mau, embora, enquanto ser, ele fosse bom. Há, então, coisas más. Só há ações más. Há verbos maus. Mentir, caluniar, matar, roubar, adulterar, etc. É claro que Satanás, sendo um anjo, é uma pessoa. Pessoa é um ser individual de natureza intelectual. Boécio. Lúcifer é um ser individual dotado de inteligência. Logo, ele é uma pessoa. Por isso, o Evangelho conta que Satanás tomou Cristo e o levou para o alto de uma montanha. E Cristo também expulsava os demônios que possuíam certas pessoas. Desgraçadamente, hoje, até mesmo, muitos sacerdotes ensinam erradamente que Satanás não é uma pessoa, que ele seria apenas um estado ou uma abstração ou um símbolo. Essas posições são contrárias ao que a igreja sempre ensinou. Por causa desses erros, muitos católicos não tomam cuidado com o demônio, que, como diz São Pedro em sua epístola, ruge entre vós procurando a quem devorar. E, porque não tomam cuidado, são devorados. Que responsabilidade terrível há daqueles sacerdotes colocados por Deus para ensinar e defender as ovelhas de Cristo e que as perdem com ensinamentos errados. Sobre o demônio e seu poder, recomendamos ao Senhor que leia o livro de Jó nas Sagradas Escrituras. Em cor de Ieso Semper, Orlando Fedeli Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto